É com profundo pesar que a Assembleia da República assinala o falecimento de Mário Soares. Com o seu desaparecimento assalta-nos um sentimento de perda, mas o exemplo perdura. A sua marca é demasiado grande para ser esquecida. Nela encontrarão as novas gerações, a força e a inspiração para ultrapassarem os desafios e darem continuidade ao seu impressionante legado. Um legado de coragem política, de patriotismo democrático e de abertura ao mundo. Mário Soares abraçou desde cedo a política como vocação. Enquanto jovem advogado, destacou-se pela defesa de vários presos políticos. As corajosas atividades da oposição à ditadura, já travadas ao lado de Maria de Juiz Barroso, valeram-lhe a prisão, a deportação e o evílio. O lema de vida de Mário Soares foi sempre o mesmo. Só é vencido quem desiste de lutar. Em 1996 já tinha sido tudo. Ministro, Primeiro-Ministro, Presidente da República e tinha o seu lugar na história. Contudo, atento às tendências de cada momento histórico e curioso em relação às novas gerações, preferiu continuar a lutar e a pensar no futuro. Lutou até ao fim. E com isso deixa-nos um exemplo ímpar de cidadania política. Se a política era a vocação de Mário Soares, a liberdade era a sua causa. Mário Soares tinha a intuição dos grandes políticos e a visão dos grandes estadistas. Antecipava os grandes movimentos do seu tempo e disso beneficiou o país que assim melhor se posicionou perante os desafios da história. Foi antifascista durante a ditadura e anticolonialista, quando a ditadura se dizia orgulhosamente só. Desde o momento da sua chegada à Santa Apolónia, no comboio da liberdade, nunca perdeu de vista aquilo que era para si o essencial. Procurou sempre liderar os acontecimentos e o país inteiro acabou por apanhar o comboio da liberdade. Como deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, honrou o parlamentarismo e a atividade parlamentar. Na qualidade de primeiro-ministro, deixou as bases do Estado Social e a adesão à então Comunidade Económica Europeia. Foi Presidente da República entre 1986 e 1996. Nessa qualidade, prestigiou o Estado português e influenciou o entendimento que temos hoje do cargo presidencial. O Portugal democrático, tolerante e solidário. O país do mar europeu e aberto ao mundo é o país de Mário Soares. Isso é reconhecido pelos portugueses e pelos países amigos e aliados de Portugal, como temos testemunhado ao longo destes dias. Mário Soares era um democrata português e, nesse sentido, um cidadão aberto ao mundo. O Partido Socialista, força estruturante da democracia portuguesa, do qual era o militante número um, foi fundado ainda durante o seu exílio. Enquanto secretário-geral do PS, Mário Soares, foi um dirigente influente da Internacional Socialista, o que viria a contribuir de forma relevante para o sucesso da democracia portuguesa e da integração europeia de Portugal. Mas, mesmo enquanto secretário-geral do PS, não hesitou em ficar quase só para defender o seu pensamento sobre Portugal e sobre a democracia. Na presidência da República, esteve atento aos movimentos sociais e aberto ao mundo das ideias e da cultura, com o qual teve sempre uma cumplicidade genuína. Cometeu erros, certamente, mas sempre atendeu a política democrática como uma atividade apaixonante, feita de vitórias, mas também de derrotas, assentem escolhas claras e convicções fortes. Todos estiveram alguma vez ao lado dele e contra ele. Ao mesmo tempo, todos lhe reconhecem a lealdade com os adversários e a tolerância com a diferença. Era laico, republicano e socialista. E, ao mesmo tempo, presideu a Comissão de Liberdade Religiosa, porque sempre entendeu o pluralismo como um valor maior. O seu exemplo de tolerância ajudou o país a unir-se e a reconciliar-se consigo mesmo, depois das tensões próprias de uma ditadura longa e do período revolucionário que se lhe seguiu. Se hoje Portugal se distingue na Europa e no mundo, pelo seu grau de coesão nacional, muito deve ao contributo liderante de Mário Soares. O sentimento de perda é, assim, acompanhado por um sentimento de gratidão eterna, reunida em sessão plenária. A Assembleia da República assinala com tristeza o seu falecimento, transmitindo aos filhos Isabel Soares e João Soares, deputado da Assembleia da República, à sua família e a todo o Partido Socialista o mais sentido pesado.